Bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Manu e eu sou o Gil Estamos aqui hoje para mais um vídeo, mais uma decoração para vocês Essa decoração eu vou estar trazendo o grafiato Para quem não conhece esse tipo de técnica, ela está bem em alta agora Desde o final de 2022 que ela está em alta e vai continuar nesse 2023 E hoje eu vou estar trazendo nesse modelo aqui Vamos lá para a decoração Já chega deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos lá para essa decoração que vai ficar maravilhosa Já temos aqui uma sobra de chantilly batido, só que ele está mole Então eu vou estar fazendo uma pré-camada Para estar gastando esse chantilly E depois dessa pré-camada eu venho com outro chantilly que já está ali batido, me aguardando Esse bolo eu vou estar fazendo branco mesmo, não vou estar tingindo de nenhuma cor E essa técnica vai ficar bem em evidência no branco também Agora eu vou hidratar o chantilly Vou aproveitar desse chantilly mole aqui Vou colocar uma parte dentro do bolo E a outra parte cá Porque esse chantilly que está mole Já vai ser a hidratação do meu chantilly que está mais firme E com isso ele não vai ficar bem branquinho Porque o chantilly que eu fiz aqui a pré-camada Está amarelado, então ele vai ficar amareladinho E agora vamos lá cobrir esse bolo Eu vou estar cobrindo ele todo E alisando com a espátula lisa A textura vai ser do grafiado E agora vamos lá Agora que eu já preenchi, vou começar pelo topo, alisando a parte de cima para nivelar. Não sei se vocês estão vendo um barulho aí, borbulhando, eu vou mostrar para vocês o que é, vamos lá, enquanto ela está alisando tudo, olha só, uma empregada aqui trabalhando, a gente contratou, já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, que nos ajuda bastante, vamos lá voltar? E agora com a espátula lisa, eu venho deixando ele nivelado, lisinho. Lembrando que nesse vídeo, galera, a gente vai estar mostrando para vocês, meninas e meninos, utilizando a espátula de... Grafiato. Grafiato. Bem moderna, bem bonito, a gente gosta dela bastante. Dá para usar e abusar. Com uma espátula dá para fazer vários modelos de bolo. Exatamente. Então acompanhe até o final para vocês verem o resultado e o passo a passo, né, claro. Não vou precisar me preocupar tanto, porque eu vou fazer esse detalhe de grafiado. Então agora eu vou dar uma limpadinha aqui na base. E já venho com a decoração do grafiato para vocês. Já trouxe decoração para vocês no short, falando sobre a espátula. Eu ainda não tinha comprado, então eu fiz com tampa de margarina. Mas hoje eu vou estar trazendo com a própria espátula que eu comprei. Em outro vídeo, eu vou estar trazendo alguns modelos que dá para vocês fazerem em casa sem precisar comprar. Essa daqui é o modelo número 5. Dá para utilizar desse lado e desse. Só que hoje nesse bolo eu vou estar utilizando esse lado daqui. Vou utilizar esse lado. É bem simples. Eu vou aproveitar, aproxima aí, câmera-me. Na parte daqui de cima, que eu gosto de fazer o aspiral. De cima, é? Isso. Eu vou fazer o aspiral com ela. Posiciono aqui no canto. E venho só girando a bailarina e chegando a mão para o centro. Com bastante leveza. E o nosso topinho ficou assim, por isso. E aí, gostaram? Deixem o like no vídeo se vocês gostaram. Deixem aí nos comentários o que você achou. Agora, para que vocês vejam com mais clareza, eu vou para a parte da frente. Já vou começar dessa parte daqui, do detalhe da espátula lisa. Para já ir cobrindo. É bem simples. Posiciona e vem fazendo movimentos de vai e vem. Tira. Volta. Fazendo esse mesmo movimento. Em volta de todo o bolo. Se sentir que tiver muito excesso, só é limpar e voltar novamente. É bem simples e sai do tradicional das espátulas maiores. Vocês podem também estar fazendo só de ladinho. Pintando o bolo, tingindo. E depois fazendo esse detalhe para que fique. Um exemplo. Aqui eu poderia fazer uma camada embaixo de uma cor. E depois passar outra cor e fazer esse movimento. Afundando mais um pouco para mostrar a cor de baixo. Fazer só também de ladinho. Já aplicar um topo. Fica muito bonito também. Lembrando que essa decoração é grafiato, pessoal. Está super na moda agora. Para você estar mostrando para o seu cliente, né? Algo diferente. Para sair do tradicional. Fica muito bonito. Nem todas as coisas que saem, eu me adapto. Mas essa daqui é uma técnica que eu gostei muito. E também é bastante fácil de fazer, né? De aplicar. É bastante fácil. Então. Prontinho. O bolo já está todo pronto. Olha só. Deixa eu aproximar um pouco. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? E agora eu vou estar voltando para o meu lugar. Para finalizar essa decoração com vocês. Próximo passo será? A decoração com morango e uva. Já temos ali os morangos. Vou mostrar. Morango e as uvas preparadas. Fazendo a limpeza da base. Gente. Confere aí se vocês estão inscritos no canal. Se não são inscritos. Se inscreva no canal. Para acompanhar os nossos vídeos. Aqui nós postamos um pouco da nossa rotina na confeitaria. Do nosso dia a dia. Decoração de bolo. Você que já está inscrito. Vai lá. Confere outros vídeos que a gente postou. Tem vários vídeos aqui no canal. Com vários tipos de decoração. Bolo de casamento. E diversos bolo. Então vai lá dar essa força para a gente. Assiste o vídeo até o final. Para nos ajudar a bater essas 4 mil horas. Que é um desafio. Beleza? E vamos lá agora para a decoração. Pega o pó dourado para mim, Camilão. Por favor. E o pincel. Aqui agora eu vou decorar. É uma decoração bem aleatória. Não é nada específico. Só vou colocando os morangos. E as uvas. Vai ser só de um ladinho. Vai ser só de um ladinho. Pó dourado. Ouro rosê. Ouro cintilante. É esse aqui? Pode ser esse. Rosê? Sim. Prontinho. E o pincel. Está ficando lindo, viu? Só na lateral. Está ficando lindo. E também com uma cara de gostoso. Morango. Eu amo morango. Dá uma aparência. Eu amo morango. O morango com o bolo em si. Eu acho muito gostoso. Agora eu venho instalando aqui as uvas. E venho colocando ela aqui nas laterais. Eu lembro dos bolos de antigamente. Com uva, com maçã. As maçãs ficavam toda manchada. Nós estávamos lá. Não vou colocar demais. Porque tudo demais. É sobra, né? Então. Só vou colocar isso aí daqui. Prontinho. Agora com o pó rosê. E o pincel. Eu venho dando umas batidinhas. É uma xícara, né? E fica lindo esse toque de rosê. Dourado. Qualquer cor que você... Qualquer pó. Fica muito bonito. E agora para complementar. Eu vou fazer... Dourado. Aqui. Em volta do... Da borda. Das esquinas. Das esquinas imperfeitas. Vou colocar o dourado. O rosê também. Um pouco de solução alcoólica. E o pó. Criei uma pastinha. E agora eu venho dando batidinhas aqui. Na borda. E aí? Vocês colocariam... Essas bordas douradas? Ou vocês acham que assim já ficaria melhor? Rosê. Deixa aí nos comentários. É rosê, né? Deixa aí nos comentários. Olha o antes... E o depois. Aí você vai deixar aqui no comentário. Olha o antes. Estava melhor. Gostei mais com as bordas. Gostei mais com as bordas. Deixem nos comentários. Só quem assistiu até aqui vai saber. Responder. E aqui. Finalizando. Já estamos finalizando. Olha só dourar o rosê nas frutas. Como ficou. Ficou bonito, gente? Deixa aqui se vocês gostaram também nos comentários. Ficou bonito. Agora em volta de todo o bolo. Dá uma chapiscada. Um bolo branco que não tinha cara de nada se transformou nessa decoração bem bonita. E esse foi o resultado do bolo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração de grafiato que eu simplesmente amei. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que foi que achou. E deixar o like. De se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.